Questão sobre normas de circulação. Diz a lei que por fluxos que se cruzem... Caramba, o que é isso? Fluxos que se cruzem. Fluxos. Fluxo é a corrente de veículos ali. Imagina uma fila de veículos. Uma fila vindo aqui nessa direção. Outra fila vindo aqui nessa direção. Obviamente cada um na via dele. Aqui tem uma via. Aqui tem outra via. Essa via continua para lá. Então não são vias que se cruzam. É fluxos que se cruzam. Os fluxos aqui. As correntes de veículos. Estão passando direto para lá. Outro passando para cá. Existe um ponto aqui de intercessão. Eles vão se cruzar aqui. Então diz a lei que por fluxos que se cruzem. O veículo que vier à direita do outro. Terá preferência de passagem. Quando? Quando transportando passageiros? Não. Existia no antigo CNT. Código Nacional de Trânsito. Existia. Antes de 1998 era CNT que chamava. Hoje é CTB. Código de Trânsito Brasileiro. É outra coisa. Então no CNT tinha uma regra que dizia que os veículos que estavam transportando coletivos, ou seja, passageiros num número maior, eles tinham preferência sobre aqueles que estavam transportando cargas. Hoje não existe isso mais. Está nem para passageiro, nem para carga. Pode eliminar isso. Transitando em local não sinalizado? Aguenta aí que eu já vou falar. Transitando em avenida, é muito comum o pessoal achar que quem está em uma avenida tem preferência sobre quem está nas outras vias. Tanto não é verdade que se forem duas avenidas se cruzando. E aí? Se for uma avenida e uma rodovia. Está vendo? Então não faz sentido. Não vai nessa onda de dar preferência para quem está na avenida, não. Isso aqui está fora. A resposta é a letra C. Por que transitando em local não sinalizado? Porque é muito simples, gente. Se tem uma placa de parada obrigatória aqui, pare, escrito pare aqui, esse veículo aqui já sabe que ele tem que parar, então a preferência, a preferência não, a passagem seria do outro aqui. Agora quando não tem... Então vamos só voltar aqui. Se tem placa, para que eu vou aplicar a regra de preferência? Para quê? Preferência são regras, normas, que dão a preferência para quem está na rodovia, vocês já aprenderam isso, na rotatória, ou para quem vem à direita do outro. À direita. Uma, duas, três regrinhas. Se tem sinalização, eu não vou aplicar regra. Esquece, eu só vou obedecer a placa. Parei, o outro passou, tchau. Agora, quando o local não é sinalizado, ah, professor, não tem a placa, não tem. Aí sim você vai aplicar as regras. E a regra diz que quem está na rodovia, ou na rotatória, ou à direita, tem a preferência. E é exatamente isso que a questão está trazendo aqui, a direita do outro. Beleza? Ficou bem rabiscado aqui, mas deu para entender. Letra C. Transitando por fluxos que se cruzem, quando o local não for sinalizado, terá preferência quem estiver na rodovia. Se não for rodovia, quem está na rotatória. Se não tiver rotatória, quem vier pela direita. Está justificada e explicada a questão. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com vítima presa às ferragens, qual socorro adequado? Lembrando que sinistro no atual Código de Trânsito Brasileiro é o termo que veio para substituir acidente. Então, se você vir na sua prova escrito sinistro, entenda como acidente. Todos os termos acidente e acidentado que tinha no Código de Trânsito Brasileiro foram mudados para sinistro ou sinistrado. Não é mais adequado usar o termo acidente. Pode ser que você ainda veja na sua prova uma questão ou outra caindo acidente. Significa que essa questão está desatualizada. Mas não atrapalha em nada aqui no entendimento e resposta da questão. Então, beleza. Tem vítimas presas às ferragens. Qual socorro adequado? Polícia militar, será que vai resolver a questão das ferragens? Não. Polícia Rodoviária Federal? Não. Inclusive, Polícia Militar e Rodoviária Federal nem é socorro. É autoridade. O agente da autoridade. A gente precisa acionar, porque se tem vítima tem que ser feita ocorrência. e todo um procedimento ali pelas autoridades de trânsito ou seus agentes. Então, esses dois aqui vão ser acionados. Mas não para resolver o problema das vítimas presas às ferragens. Atente-se a isso. SAMU. Ah, aquele serviço de atendimento móvel de urgência. Serviria se não tivesse pessoas presas às ferragens. Porque o pessoal do SAMU não tem treinamento e nem equipamento para retirar pessoas das ferragens. Às vezes, no acidente, você vê a viatura do SAMU e vê a viatura do bombeiro. Por quê? Porque o bombeiro vai pegar esse aqui. A gente presa a ferragem, a veículo que caiu dentro de um lago, precisa ser retirada as vítimas dali, ou o veículo mesmo, ou está pendurado em uma ribanceira. Bombeiro, além de prestar o socorro à vítima, ele tem equipamento e pessoal treinado para essas situações mais perigosas. O do SAMU, não. Mas como no acidente pode envolver várias vítimas, gente presa à ferragem, gente que não está presa à ferragem, esse serviço é distribuído aqui. Parte desse serviço quem faz o SAMU, a outra parte quem faz é o bombeiro. Só lembrando que o bombeiro é o serviço adequado para atender, nesse caso aqui. Eles vêm com o desencarcerador, um equipamento para poder cortar as colunas e lataria do veículo, funilaria do veículo, e retirar as vítimas dali de dentro com segurança. Então, o socorro adequado para caso de pessoas presas às ferragens é o COBOM, ou Corpo de Bombeiros, que é acionado pelo número 193. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de sinistro com vítimas, nesse espaço aqui, você vai colocar uma dessas alternativas. Só reforçando que sinistro deve ser entendido como acidente. Esse termo aqui veio para substituir acidente no Código Letra do Brasileiro. Então, é obrigação de todos, obrigação de todos, veja bem, obrigação de todos retirar imediatamente o veículo do local. Gente, sinistro com vítimas, se tem uma coisa que você não pode fazer, é retirar o veículo do local. E aqui ainda tem um outro termo, que é o imediatamente, que quase sempre não é uma boa ideia. Tudo que te proporciona ou te condiciona aquele imediatismo é perigoso. Ou quase tudo, né? É perigoso. Então, o tal do imediatamente, normalmente, entra aí como uma casca de banana também. E se tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui, é errada. Não existe obrigação legal em socorrer. Então, quer dizer que se o motorista está chegando aí, ele não é obrigado pela lei a socorrer essas vítimas? Claro que é. Então, esse não existe aqui está errado. Letra B está fora. É dever prestar ou providenciar auxílio desde que não corra risco pessoal ou para si próprio. Perceba que a letra B fala que não é obrigada a... não tem obrigação de socorrer. E a letra C fala que tem sim obrigação de socorrer. É dever. Dever. Uma fala que não é obrigação, a outra fala que é dever, que é obrigação. Quando acontece isso em uma questão, eu chamo isso de alternativas confrontantes. um nome mais bonitinho, mais popular da gente entender isso é alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. Quando você perceber isso numa questão, você pode estar certo que a resposta vai ser uma das duas. Porque uma está brigando com a outra, brigando, batendo de frente. Uma fala que não é obrigação, a outra fala que é obrigação. Uma das duas tem que estar certa. Não é verdade? Se a gente já sabe que a de cima está errada, a certa só pode ser a de baixo. Eu nem leria a alternativa D. Não ia nem passar o olho nela. Porque eu já achei as duas brigonas. Se tem duas brigonas, eu sei que uma das duas é a resposta. E olha que curioso, você não precisa nem saber a matéria. Se você achou duas alternativas brigando uma com a outra, você vai chutar entre as duas. Você tem 50% de chance de acertar. Viu? É obrigação de socorrer apenas, olha aqui, o apenas. O que é o apenas? Casca de banana. 90% de chance de estar errada. Confirmou aqui. Vai socorrer apenas quem causou o acidente? E as outras vítimas você não vai socorrer? Está vendo como é que não faz sentido? Cascas de banana fazem isso com alternativa. Faz ela ficar errada. Então você tem que socorrer o causador do acidente? Sim, o causador do acidente, se ele é vítima, você tem que socorrer também. Mas só ele? Apenas ele? Não. Está vendo? Então letra C aí, confirmada a resposta para você. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. O uso das calçadas por veículos é permitido apenas para quê? Para acessar áreas de estacionamento ou garagens. Ok. Quando eu quero entrar ou sair de uma área de estacionamento ou de uma garagem, eu passo sobre a calçada, problema nenhum nisso. O código permite. Quando a circulação dos veículos e ciclo-motores. Então quer dizer que eu estou em um ciclo-motor, que são aquelas cinquentinhas? Cinquentinhas. Eu posso transitar sobre a calçada? Não pode. Nem bicicleta pode transitar sobre a calçada. Imagina cinquentinha, que é um veículo que tem motor. Não pode. Quando em operações de carga e descarga, então estou aqui com a minha... Então eu estou aqui com a minha caminhonete, com o meu caminhão. Preciso encostar ali para carregar ou descarregar alguma mercadoria ou algum animal, porque o animal também é considerado carga viva. Então eu posso fazer isso sobre a calçada, porque eu estou ali numa situação que eu preciso fazer o meu serviço, operação de carga e descarga. Não pode. É infração de trânsito. Apesar de a gente ver muita gente fazendo isso. Estaciona sobre a calçada para carregar ou descarregar alguma coisa. Não pode. Quando for uma parada de táxi. Eu estou dirigindo um táxi, estou prestando serviço, quando é efetiva a prestação de serviço, não tinha lugar para eu parar para pegar esse passageiro ou deixar o passageiro. Então eu fui, parei sobre a calçada ali, deixei o passageiro e saí. Aí pode. Não pode, tá gente? Não pode. Apesar de a gente ver motoristas aí de aplicativos e também motoristas de táxi fazendo isso. Não pode. A única situação aqui que permite o uso das calçadas é para acessar, entrar ou sair de área de estacionamento ou garagens. Questão sobre normas de circulação. Na ausência de local apropriado, para executar a conversão, conversão é virar, é virar. Eu estou numa rua, eu quero virar para entrar na outra. Então não tem local apropriado. Não sei nem para que ainda, a questão ainda não falou, só fala que não tem local apropriado. Para que? Para virar a esquerda em vias com acostamento, veja que tem acostamento. Nós podemos afirmar que deve-se deslocar o veículo para a faixa central da pista. Olha, o deslocar para a faixa central até vale, mas quando for via sem acostamento. Sem acostamento. Aí aqui fala que tem acostamento, é com acostamento. E aí eu não vou deslocar para a faixa central. O procedimento é outro. E aqui em D faixa central, é via sem acostamento de mão dupla. Então faixa central seria em via sem acostamento de mão dupla. Guardem bem isso. Mão dupla. Não é essa a resposta. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento. Ok, tem acostamento. Com acostamento, então tem que usar acostamento. Acostamento da direita. Mas espera aí, eu quero converter a esquerda. Eu vou virar para a esquerda. O que eu vou cheirar lá no acostamento da direita? Porque é assim mesmo. Inclusive, presta atenção. Nessas manobras de conversão, guarda bem essa informação aqui, nessas manobras de conversão, a regra sempre vai mandar você chegar para o lado que você quer virar. só tem uma exceção, que é quando for com o acostamento. Quando tiver acostamento, aí você não vai usar essa regrinha de chegar para o lado que vai virar. Então se o cara quer virar para a esquerda, ele vai chegar para a esquerda? Chegaria se não fosse via com o acostamento. Mas como tem acostamento, então ele vai esquecer essa regrinha e vai usar o acostamento. Sempre o acostamento da direita. Independente da manobra que ele for fazer. Sacou? Então essa aqui é a resposta. Deve deslocar o veículo totalmente para a faixa da esquerda? Esse totalmente para a faixa da esquerda também é válido, mas ele seria em via sem acostamento de mão única, né? Porque aqui, faixa central, sem acostamento com mão dupla. E totalmente para a faixa da esquerda é o sem acostamento mais mão única. Professor Toboiano, não está entendendo nada disso. é porque você viajou lá na hora dessa aula aqui de conversões. Tem que voltar lá na parte norma de circulação, estudar isso, porque isso cai muito, tá? Então aqui está fora, não é o caso, porque aqui tem acostamento e eu repito, toda vez que tiver acostamento, com acostamento, independentemente de qual for a manobra, você vai usar o acostamento da direita. Acostamento da direita. Acostamento da direita. Já até achamos a resposta aqui. Deve-se deslocar o veículo para o acostamento da esquerda. Aqui está falando para usar o acostamento. Beleza, mas da esquerda? Não, eu falei que sempre que tiver acostamento, a gente vai usar o acostamento, mas é da direita. Sempre o da direita. Ok? Falou o acostamento da esquerda, não sei se é para correr. Opa, uma pegadinha aí. Beleza? Então, analisei as outras aqui, só para a gente eliminar, tá? Vamos de bem mesmo. Questão sobre meio ambiente. Não é órgão responsável pelo controle ambiental. Novamente, todo órgão ambiental vai começar ou terminar com AM ou MA. Simples. Para você saber se é órgão ambiental, o nome dele, ou tem que começar ou terminar com essas letras aqui. Bora ver? Senai começa com AM? Não. Começa com MA? Não. Então, vamos ver o final. O final é AM? É NA? MA? Não é. Então, já sei que Senai não é órgão ambiental. Não é órgão ambiental. Eu estou procurando qual que não é. Já achei. É o Senai. Todos os outros são. Quer ver? Ibama começa com AM? Não. Começa com MA? Não. Mas vamos ver o final. Começa com AM? Não. Começa. Termina com AM? Não. Termina com MA? Sim. Termina com MA. Então, é órgão ambiental. Ele tem que começar ou terminar com uma dessas duas letrinhas aqui. Ok? Cisnama. Nem começou, nem terminou. Não começou com AM, nem MA. Mas terminou com MA. Então, é órgão ambiental. Fian. Não começou com AM, nem MA, mas terminou com MA. Aliás, com AM, né? AM. Terminou com AM. Então, é órgão ambiental. Mas, é simples, tá gente? Não tem jeito de errar, não. Para saber se é órgão ambiental, você vai olhar as duas primeiras e as duas últimas letrinhas. Se começar ou terminar com uma dessas aqui, ó, essa ou essa, é órgão ambiental. Se não começar nem terminar com essas, aí não é órgão ambiental. É o caso aqui do SENAI. Letra A, facinha, essa foi para a conta. Questão de direção defensiva. Não é condição adversa da via. As condições adversas são de luz, tempo. E esse tempo que eu falo é tempo de relógio, não é tempo de clima. Como é que está o tempo hoje? Está chuvoso, está ensolarado. É isso. É esse tempo que eu estou falando. Ok? Luz, tempo, via. Aí eu estou falando da via mesmo, da pista. Ah, muita curva, vegetação dentro da pista, mal sinalizada. É a via, tá? Tem também o trânsito. Como é que está o trânsito por lá? Estou querendo viajar para Belo Horizonte. Como é que está o trânsito? Está congestionado. Então está fluindo, né? Condição do trânsito. Tem a condição do veículo. Veículo que aqui inclui também passageiro. E inclui também a carga, tá? Em vez de eu fazer um C, eu fiz um G. Mas você entendeu, né? Carga. E tem uma, está faltando uma aqui. Está faltando o condutor. Condutor também. Então anota aí, meu amigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas são as condições adversas. Quando você ouve falar condição adversa, são fatores que podem influenciar no seu ato de dirigir. Não vou dar uma aula aqui agora sobre isso, porque não é o objetivo. Mas você precisa decorar isso. O professor aí está escrito que são seis. E o meu instrutor lá na escola ensinou que são oito. É porque ele pegou o passageiro e a carga aqui e colocou sete, oito. Então ele conta essa subclassificação aqui como tipos. Mas não muda para a sua vida não, tá? Porque não vai perguntar na prova quantos. Então não preocupa aqui se são seis ou se tem oito, não. Eu costumo numerar aqui só para a gente lembrar que são seis, para eu poder lembrar delas. Como eu lembrei de quatro? Será que eu lembrei de todos? Não, você já sabe que são seis. E dentro de veículo tem passageiro e carga. Então pode ser o sete e o oito aí também. E aí vamos lá. Não é condição adversa da via. Sinalização ausente ou deficiente? Essa sinalização aqui, certamente o Detran está se referindo à sinalização da via. Placas, imagina você andar em uma pista que não tem aquelas linhas divisórias ali. Como é que você vai saber onde que é a sua mão de direção e onde que é a contramão? Aquilo é sinalização horizontal que está no piso, né? Então sinalização ausente ou deficiente, isso é um problema. E é um problema do quê? De luz, tempo, via, trânsito, veículo ou condutor? É um problema da via, não é? Sinalização da via. Então essa aqui é um problema, uma condição adversa da via. Posso marcar ela? Não, por quê? Porque a questão que eu estou pedindo aqui não é. Não é condição adversa da via. Se ligou? Pois é, cuidado, hein? Essa aqui já está fora. Congestionamento de veículos. Quer dizer que eu estou indo para Belo Horizonte e está tudo congestionado. Isso é um problema da via. Não é um problema da via, isso é um problema do trânsito. Trânsito. Porque não importa se a via é boa ou se é ruim. Se vai estar congestionado ou não, isso é indiferente. Então eu estou procurando daquela que não é condição adversa da via. Já achei. Essa aqui, ó. Essa aqui é a do trânsito. Já achei. Letra B. Pavimentação deficiente. O que é pavimentação? O asfalto está deficiente. Isso é um problema da via? É. Ondulações, valeta, buraco, está vendo? Então se é, eu não posso marcar, porque eu estou procurando daquela que não é. Agora, declives acentuados. O que é declive? Declive é uma descida, né? Decida. Acentuada quer dizer uma descida íngreme. Íngreme. Decida muito forte. Isso aqui é um problema da via também. Então está fora. O problema é daquela que não é. É só o congestionamento mesmo. Essa aqui é a única que não é da via. Congestionamento é problema do trânsito. Beleza? Letra B de beleza. Questão sobre normas de circulação. Nas vias urbanas. Urbanas, quer dizer, vias de cidades. Dentro das cidades. A operação de retorno deverá ser feita. Lembrando que retorno é uma mudança total. Que inverte o sentido do veículo. O veículo estava subindo e de repente ele voltou. Isso aqui é um retorno. Se esse veículo está subindo e de repente fez esse movimento, ele fez um retorno? Não. Ele fez uma conversão à esquerda. Retorno é quando o sentido muda totalmente. Ele estava indo para cima e de repente voltou para baixo aqui no sentido contrário. E apesar de não ser comum, gente, é possível que o retorno seja feito para a direita. É possível, tá? É possível. Apesar de não ser comum. Por quê? Porque normalmente quando você faz a manobra desta forma, você estaria entrando na contramão. Mas isso depende muito. Vamos imaginar que nós temos aqui uma via descendo. Vamos imaginar aqui. Tem uma via onde o fluxo só desce. Isso aqui é uma setinha apontando para baixo. Aqui. Beleza. Essa via continua aqui para cima. Beleza. E aqui tem uma via chegando nesse sentido. E você está vindo aqui nessa via. Então você vem e o que você vai fazer? Você vai fazer o retorno. Viu aqui? Então é possível que o retorno seja feito para a direita em alguns casos. Mas isso é isso que a questão está pedindo. As vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita aonde? Nas passagens de nível. Passagem de nível é cruzamento com a linha férrea. Linha de trem. Isso é um lugar complicado e perigoso. Até para transpor. Só atravessar. A gente já tem que tomar uma série de cuidados. Imagina fazer manobra em cima. Não tem. Não faz nenhum sentido. Nas pontes. Como é que você vai fazer a manobra de retorno em cima de uma ponte? Talvez até seja possível. Se ela tiver uma ponte muito larga. Tiver canteiro central. Aí você vai conseguir fazer. Mas é raro. Eu não me lembro de ter visto uma ponte que tivesse canteiro central. Não. Utilizantes do acostamento. Até pode. Se você está em uma rodovia e não tem um trevo. Não tem uma rotatória. Não tem um local apropriado. E você está usando. E tem ali acostamento. Você pode sim jogar para o acostamento da direita. Esperar o fluxo liberar nos dois sentidos. E fazer a manobra. Só que aqui tem uma casca de banana. Sempre. Sempre usando acostamento? Não. Prioritariamente você vai fazer em locais apropriados. Vai usar acostamento se não tiver local apropriado. Sempre. Assim como somente. Nunca. Jamais. São cascas de banana. E quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso ela é falsa. Agora veja aqui. Nos locais apropriados. Não tem o que contestar. Se é o local apropriado, local adequado para aquela manobra, é ali que ela tem que ser feita. Mas que locais são esses, professores? Aqui na questão não interessa. Não interessa. Não interessa. O Detran já falou local apropriado. Se é apropriado, acabou. Quem que define que é acerto apropriado ou não? A legislação de trânsito. E o Detran que está dizendo que é apropriado. Eu posso dar exemplo se você quiser. Um trevo. Um vão de canteiro central. Uma rotatória. Mas aqui nem interessa. Na questão aqui nem interessa. Porque não está citando esses locais. Só fala local apropriado. Pronto. Tchau. Letra D de dado é a resposta. Questão sobre normas de circulação. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, devem circular aonde, hein? Na faixa mais à direita da pista de rolamento. Pista de rolamento é a parte da via onde circulam veículos. Calçada é a parte da via onde circulam pessoas, pedestres. Entendeu como é que funciona? Então a pista é a rua, o asfalto, onde os veículos estão circulando. Quando essa pista é dividida em várias faixas, todas na mesma direção, a gente tem faixa da esquerda, faixas do meio, faixa da direita. O ciclomotor deve circular na faixa mais à direita? Sim. Essa é a resposta. Vou deixar um Vzinho aqui. Vamos analisar as demais. Na faixa mais à esquerda da pista de rolamento. Olha, aqui está contradizendo a alternativa A, né? Eu já ensinei para vocês o macete das alternativas brigonas, contraditórias. Se bem que aqui nem é brigona. Seria brigona se a B dissesse assim, não é na faixa mais à direita. Aí sim seria brigona. Porque nesse caso aqui, poderia não ser nem na da direita nem na da esquerda. Poderia ser no centro. Então acaba não sendo uma brigona, não. Eu ia ensinar o macete para vocês aqui, mas esquece. Depois o sino, quando aparecer em outra alternativa. Então, se aqui na letra B dissesse, não é na da direita, a letra A fala que é na da direita, uma das duas tem que estar falando a verdade. E aí a resposta seria uma dessas duas. Eu não precisaria nem ler a C e a D, né? Mas esquece. Na faixa mais à esquerda da pista de rolamento, não é. Sempre pelo acostamento, isso aqui é casca de banana. Então, você está pelo acostamento, já não é bom, por regra geral. Os ciclomotores até podem circular pelo acostamento. Você não sabia disso, não? Ciclomotor é um dos pouquíssimos veículos que... Veículo automotor que pode circular pelo acostamento é só o ciclomotor. Porque eu lembrei que também da bicicleta, do carro de mão, que são de propulsão humana e podem circular pelo acostamento. Agora, veículo automotor, que tem motor que o impulsiona. Questão sobre infrações e penalidades. No alto de infração de trânsito, que o DETRAN costuma chamar de AIT. Essa aqui é a sigla que representa alto de infração de trânsito. É comum, isso tem resolução do CONTRAN e tudo mais. Quando eu disse que o DETRAN costuma chamar, porque ao invés de colocar alto de infração de trânsito, você pode colocar simplesmente AIT. Você vai saber o que é. No AIT, não é obrigatório constar. Veja bem, está dizendo que não é obrigatório. CONTRAN, quer dizer, ter ali escrito no alto de infração de trânsito. O tipo da infração, pensa comigo. Como é que o guarda, o policial, o agente de trânsito, vai preencher um alto de infração de trânsito, aquilo que você chama de multa, aquilo ainda não é a multa, é só o AIT. Como é que ele vai preencher um alto de infração e não vai colocar o tipo de infração? Como é que a autoridade de trânsito vai saber que punição vai aplicar no condutor infrator? Tem que pôr o tipo de infração, não é gente? Estava sem cinto, excesso de velocidade, avançou o sinal vermelho, o sinal é local proibido. Tem que pôr o tipo de infração. Então, não é obrigatório constar. Essa aqui é obrigatório constar. Eu estou procurando aqui, não é. Local, data e hora do cometimento da infração. Tem que ter. Se faltar qualquer um desses elementos aqui, no alto de infração de trânsito, o agente que lavrou esse alto, que preencheu esse alto, vai encaminhar para a autoridade, a autoridade vai bater o olho e já vai arquivar. Não tem como eu punir o motorista se eu não sei o local, a data ou a hora. Tem que ter. Essas são informações obrigatórias. Então, isso aqui são informações obrigatórias. Eu estou procurando aquela aqui, não é. A marca do veículo, modelo, sim, precisa constar lá, que é para eu identificar elementos que facilitem a identificação do veículo. O prontuário do condutor, o que é o prontuário? O prontuário é o número que consta na CNH dele, na habilitação dele. Precisa constar isso no alto de infração? Até precisa. Mas é obrigatório? Não. O que, professor? Não é obrigatório colocar o número da CNH do condutor? Não é. Por vários motivos. Imagina se esse condutor não tiver habilitação. Aí o policial vai deixar de multar, porque não tem como colocar o número da CNH dele. Ele não tem habilitação, não existe esse número. Como é que vai colocar esse número lá? Então, não é obrigatório, entendeu? Vou dar um outro exemplo. Esse condutor passou no radar, o radar fotografou a placa do carro. O radar sabe de quem é o carro. Porque ele pegou a placa ali e puxa no sistema. Aliás, o radar sabe não, né? A autoridade de trânsito lá sabe. O radar só fotografa. Mas ele sabe quem estava dirigindo? Não. Não sabe. Então, como é que vai colocar o número da CNH de quem estava dirigindo? Como é que a autoridade de trânsito, ou o agente de trânsito depois vai fazer essa autuação para mandar para o proprietário do veículo, constando o número da CNH de quem estava dirigindo, sendo que o radar não sabe quem estava dirigindo? Então, por incrível que pareça, o número do prontuário do condutor não é uma informação obrigatória. Se ele tem habilitação com ela ali, aí o agente que está autuando vai colocar, sim, o número da CNH, o número do prontuário. Agora, em alguns casos, não vai colocar. E se não vai colocar, significa que não é obrigatório constar. Essa aqui é a resposta. Inclusive, são duas informações que não são obrigatórias constar no auto de infração. É o prontuário e a assinatura. Assinatura do condutor. Vamos imaginar que o policial parou, fez o auto de infração e falou com o condutor assim, assina aí. Ele pode se recusar a assinar. Ele não é obrigado a assinar. Se ele assinar, ele vai estar assumindo a infração, professor? Absolutamente não. Não tem nada a ver. Ele pode assinar e depois recorrer normalmente das penalidades que foram aplicadas. Normalmente. Aquilo não é um aceite, uma concordância de que ele cometeu a infração, não. A assinatura serve meramente para ficar constado que ele já está ciente que foi autuado. Porque se ele assinou, ele está ciente. Ok? Mas não muda em nada. Então, o prontuário e a assinatura do condutor não são obrigatórios constar no auto de infração. Anota isso, hein?